É galera, pesqueiro do mar caiu, moendo galera na tilápia Bora, bora galera, bora pra cima Nossa amiga o Xandão aí também, ó O meninão falou que vai moer na tilápia, menina Chama, Xand Meu jovem aqui, ó, tirando umas baguá aí É isso aí galera, pesqueiro do mar caiu, acabei de entrar Né? Fazendo umas coisinhas ali, mas tamo na área de volta Bastante pescador, exatamente amigo Isso Bastante pescador aí na beira do tanque, graças a Deus Deus vem abençoar a vida dos pescadores aí E é isso aí galera, bora pra cima, bora desistir não Bora pra cima da peixada Bora, bora, chama